Assim, falaram assim que ela foi esquecer de ser namorada, mas pô, se eu tivesse namorada e tivesse aqui, nossa, beija se quiser, a vida é sua, o namorado é seu, só não pode dizer, não, você não tá trepando na grama, você não tá fazendo nada, tem que beijar mesmo, porque eu acho que a vida é uma só, mas eu que mando aqui, entendeu? Isso aqui é tudo meu, eu paguei pra estar aqui, se eu que nem peguei o banheiro, então eu acho que manda aqui, tem que beijar mesmo, mano, tem que beijar mesmo.